Me chamam de Walry, vou liberar a tempestade, a terra dorme, mas segue viva, ela desperta com o meu rugido, com o meu trovão eu a convoco. Que a tempestade nos guie em meu despertar, reparto montanhas com o meu rugido, tempestade surja. Eu sou imortal. E aí, vou lhe suavar aqui mais uma vez, eu estou contra um Ione, tem que ter cuidado porque esse Ione está duo com o Shinzao, então muito provavelmente ele vai... Me campar aqui. Beleza. Pronto, agora já dá para ir, para gastei a mana ali. Vamos ver se ele cai no bait. E o Ione provavelmente ele vai querer fazer aquela build que ele mete um Mata Kraken e quebra cascos né, provavelmente. Mas eu vou... Aí, quando eu estou contra a Ione, dá tanto para você fazer build tank quanto AP. Eu prefiro AP. Porque você consegue acompanhar o Ione quando ele estiver escalando. Você tem um early game que consegue ganhar do Ione, porém você tem que ter cuidado no nível 1. Nível 1, o Ione ele tem... Ele vai começar com o Q dele e você vai começar com o E, então se você errar a habilidade acabou. Então eu evito de trocar nível 1, eu só vou para cima a partir do nível 2. Ah, ele já morreu aqui. É, ele não esperava esse dano. Eu só vou para cima de Ione, Aço e Irelia a partir do nível 2 porque eu já vou ter o meu Q para stunar o cara e garantir que eu vou acertar o meu E. O E ele causa muito dano e eu ganho um escudo grande, que é o que faz eu ganhar a troca e o Q é para eu garantir que o cara vai ficar ali parado. Para levar o meu raio. Dá para começar de W, porém eu não curto muito não. Começar de W contra Irelia, Aço e Ione eu não gosto não. Prefiro começar com o E, depois o Q. Então nível 1 você fica fofaramando de longe com o seu E. E nível 2 aí é que você toma o controle da rota. Já vou deixar o guardado aqui porque o Shinzao ele está dual com esse Ione. Então se ele ver que dá para meter uns ganks fácil aqui ele vai vir. Ainda mais agora que eu estou sem flash. Então tomar cuidado. O Shinzao ele não apareceu no mapa, então ele pode estar aqui pela topside. E o Caim ele está lá embaixo né. Está subindo agora. Eu vou fazer aqui criar fendas de primeiro item. Para eu ter sustain. Ah, ele gastou o flash agora, beleza. Ah, ali o Shinzao. Sabia que o cara ia aparecer aqui. Eu tenho ainda o meu W para me curar. E tenho uma pote aqui. Então está de boa. O Ione ele gastou ali o... Eu não sei se é o E ou o W. Enfim, aquela habilidade aqui que ele... Sai do corpo né. Ah, olha que ele morreu já. Está sem flash, está sem o E. Ah, morreu. Ele ficou mal posicionado. Normalmente os caras não esperam esse dano né. Não vou tentar pegar aqui essa barricada. Porque o Shinzao ele pode estar aqui por cima. E... Também vai ser meio troll. Começar aqui né, com outra pink. Já que o Shinzao já tirou aquela ali. Então como eu vou ficar meio avançado. Sempre manter ali uma pink. Deixar muito bem guardado. E olhar o minimapa né. Não adianta guardar e não olhar o minimapa. O cara passa na... Na sua ward. Mas se você não estiver olhando o minimapa. Não adianta de nada. É igual você ter uma câmera e está com o monitor desligado. Eita. Quando o Yone ele está... Com o Qzinho dele estacado. E ele está assim com... Essa habilidade né. Fora do corpo. Eu não gosto muito de ficar próximo não. Ele... Pode ficar me kaitando muito fácil. Ele pode desviar do meu E. Voltando para o corpo dele. Então... Eu perco um potencial muito grande de troca. Como o Yone é um lutador. Como o Yone ele é um lutador. Então... Eu vou maximizar o meu... O meu W. O Yone ele foi ali. Pegou um A kill. Está de boa. Ele vai perder aqui a barricada. Beleza. Ele gastou a útil também. Mas eu... Estou quase levando ali a... Segunda barricada. A barricada. Nossa. Beleza. Aqui eu... Já vou pegar aqui a barricada. Ué. Apareceu ali que a barricada sumiu. Mas eu não vi se o... Gold... Chegou. Sei lá. Acho que é porque eu não tinha... Batido recentemente nele. Aí... O alcance da barricada ele é bem menor. Quando você não bate no alvo. Tem um TP. Eu vou puxar aqui essa wave. Beleza. O Yone deu bem. Então ele vai perder essa wave aqui. Comprar uma bota também. Já que o Yone... O Yone ele já comprou bota. Ele tem mais mobilidade do que eu. Então... É bom. Ó. O XA tá indo ali pro mid. É o... O XA ele só tá indo no mid agora. Mas não vai adiantar de nada. Ele encampou ali o mid. Mas... Tá safe. Beleza. Os caras vão... Tentar ali contestar o Arauto. É muito bom. Peguei o Arauto. Esse Yone aqui vai morrer agora. Muito bom. Levei o Yone. Ainda peguei o Arauto. Tá safe. Tem Drake ali. E o XA tá ali no mid. Ó. O Yone aqui. Dando TP. Beleza. Eu já tenho aqui meu Cria Fendas. E eu posso voltar com o TP. O Yone nem chegou perto da minha torre ainda. E porque o objetivo dele é ficar side né. Splitando. Ele... Puxou a Wave com um... Eu acho que é o E dele cara. Eu acho que é o E. Sei lá mano. É um jogo de Yone aí. Não... Não manjo. Tô de Red. Tem um Ult. Só não tem um Flash. Mas de resto... Aí ó. Ele ficou com medo. As vezes nem vale a pena você. Quando o Yone ele tá assim. Fora do corpo. As vezes não vale a pena. Você... Dá engage nele. Com o seu E. Porque ele pode simplesmente voltar. E aí você acaba errando a habilidade. Aqui... Não sei o que ele tentou fazer. Eu tinha um Ult. Tava de Red. A torre dele... Já... Tava toda fudida. Não sei por que ele ainda tentou ali. O Shinzal tá ali pelo Drake. Vê se tem um Blue aqui. Tem. God. Eita. O Kayn... Já foi de reza. Tá vendo agora que vai. Eita porra. O... 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 O Mid tá empatado. Em barricadas. O... O... O Bot. A gente tem uma barricada a menos. Só o Top mesmo que já... Tô conseguindo colocar bastante pressão. Se o Ione ele tiver... Tecido. Acho que ele não desceu não. Acho que ele só tá escondido mesmo. Tá ali. Tô sem Ult. Então não vou querer Diva não. Ele tem Ult ou não. E... Alguém pode vir pra cá. Ele vai fazer Redestruído. Ele vai fazer Redestruído. Beleza. Então o pessoal tretando ali. Lá embaixo. Ó. Eita caralho. Ó. Se esse Ione vacilar. Ele morre. Que eu tenho Ult. Ele pode usar Ult dele pra... Fugir né. Tem que ter cuidado. Quando o Ione ele tá estacado. Eita, ele já gastou O E dele Meu Deus, coitado Beleza, o X-Zone ainda tá ali Eles vão querer vir pra cá, certeza Se conseguiriam atrapalhar Não deu pra atrapalhar o B dele, tá bom Ainda falta uns 800 de gold pra me fechar Aqui meu quebra casco Caramba, o TTP, nossa Que TTP merda do Ione, coitado Ele deve estar desesperado pra pegar aquele farm ali Porque não faz sentido aquele TTP dele Faz sentido algum Vai ter outro ar alto Provavelmente foi para isso que ele Mas mesmo assim Foi bem precoce Eita, tô gag no microfone Saúde do X-Zone também Eita A velha agora disco contou Ah, deixei, deixei que sou humilde Caramba, meu pin estouro é podre Mano, esse Ione Nossa, coitado Não sei o que ele tentou fazer aqui Não sei se ele achou que ia levar Simplesmente não sei Acho que o cara tá só desesperado mesmo 16 min de jogo Ele só encostou agora na minha torre E o objetivo dele Era ferricar assim Splitando Ó, vou pegar esse arauto aqui Espero que o Cain deixe Pegar esse arauto E depois farm ali Pra mim já fechar o Quebra casco Caralho, ele não ia deixar Caralho, que vacilão Mas eu peguei Tá bom Caralho, eu perdi a barricada Que merda Beleza, já Tenho gold aqui E eu tenho TP também Com esse arauto aqui Eu consigo levar o top inteiro Era bom se o Ione fosse ali pro mid Sei lá Olha, ele deve fazer agora O limite da razão, né Coitado Eu vi no histórico dele, né De Ione Que ele tava só jogando De Mata Kraken E qual é o nome Daquele outro item lá Ione Quebra cascos, é E às vezes Um rei destruído Pronto, esses três itens aí São os itens Coa dele Ó, o Ione não tá aqui Eu não quero ficar avançado Ah Ah, tem só o Shinzau Esse Shinzau aqui Eu deito ele Fácil, fácil E de quebra Ainda vou Pegar aqui um blue Ó, o Ione tá ali Lux O Jin Tá todo mundo ali Beleza Beleza Isso aqui já caiu Ah, o Ione morreu Agora Nice Se o Shinzau Ficar Ele morre Muito bom Eu acho que eu morro aqui Né Vou dar um neutralizado Mas vale a pena Pra mim Pegar aqui A base dos caras Deixar eles em choque Aí o Shinzau Vai ficar com medo Né Vai ficar Meu Deus Eu não devia ter Acampado o mid Devia ter Acampado o top Mas não ia adiantar De nada Só que Aqui dá pra me levar Vai vir agora O Jin Vai me cacetar Nossa Ah, o bom Que eu morri Pro Shinzau Bom Entre morrer Pro Shinzau Jin E o Ione Prefiro morrer Pro Shinzau Ele é o Que menos escala Ele escala Mais no L-game Depois o boneco Vai Ficando Podre Tipo um Lissin É tipo um Lissin Então Muito bom Enquanto que o Jin Cresce bastante Né Estoura você Em dois tiros E o Ione Todo mundo já sabe Né O que o Ione faz No L-game No Late-game Então tá de boa Como tem Drake Ali Eu vou continuar Aqui pelo top Mesmo O Bardo Tava vindo aqui Não sei se ele Tava indo pegar Os sinos Ou ele Tava vindo ajudar Porque assim Quando você começa A levar a torre Aí Sempre tem alguém Que quer Grudar em você Mas aí Mesmo você Pingando O Quebra-casco Sempre tem alguém Que quer grudar em você É uma Lulu É uma Yumi É alguém que Acha que você Precisa de ajuda Mas Ele ajuda mais Estando longe Do que perto Ó O Shinzau Agora O Shinzau Agora tá com medo Eu acho que eu consigo Levar os dois O Shinzau E o E o Ione Ah Aqui eu vou de caixa Ah O Shinzau O O Jimmy Cacetou de longe E eu também Perdi o Quebra-cascos Tá bom O top Tá bem avançado Já Dá pra Fazer Esse Esse Barão Aí A máscara Tá com medo Porque Tá todo mundo Ocupado Lá na Base Daria pra Fazer O Barão Tá bom Espero que Façam Barão Quando eu Estiver Vivo Que aí É muito Bom De levar Torre Quando você Tem Quebra-cascos E Barão É muito Bom Ah Eu vou Dar GG Agora Nossa Os caras Nem devem Estar olhando O mapa O Ione Ali Avançando Nem devem Estar olhando O mapa Vai Aí Coitado Ah Coitado Da Lux Ah Muito Bom Muito Bom Esse aqui Foi Bem Tranquilo Joga Contra Ione Se você Tem um Early Game Bom É difícil Do Ione Voltar É só Você não Vai vacilar De meter Os neutralizados Então Por isso Que eu fiquei Joguei Ali Agressivo Quando eu Sabia Onde O X-A Tava Mas Quando eu Vi Que ele Tava Ali Que eu Não Tinha Guard E Ele Não Aparecia No mapa Eu Ficava Mais Recuado Mas É isso Espero Que Tenham Curtido Até Próxima Valeu